O município de Criciúma recebeu, na tarde de quinta-feira, 29 de junho, mais uma audiência pública realizada pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. A ideia é reunir sugestões da comunidade para combater atos de violência nas unidades de ensino catarinenses. O encontro, promovido pela Assembleia Legislativa, foi realizado no auditório da Unesc, a Universidade do Extremo Sul Catarinense. A reunião teve a participação de deputados, autoridades locais e pessoas da comunidade. A Sandra, representante da 12ª região do Conselho Regional de Psicologia, defendeu a presença de psicólogos dentro de todas as escolas. A psicologia, hoje, é lei e nós só estamos pedindo que a lei seja cumprida e que toda escola possa ter um psicólogo ou uma psicóloga que possa atuar na equipe. Vai trabalhar a psicologia escolar, que é a psicologia que vai dar conta de fazer a integração entre família, comunidade e escola e, principalmente, vai cuidar daqueles assuntos que não foram tão cuidados. Por exemplo, uma fala que foi sobre o bullying, que toda criança ou todo adolescente que se transformou no ato, no representante do ato, ele passou por bullying na escola. Quantas crianças que passam por bullying na escola ainda hoje? E o papel da psicologia na escola é esse, trabalhar na proposta da prevenção e na pós-venção também. Para a diretora do Colégio da Unesc, é fundamental, dentro do ambiente escolar, cultivar a empatia, o respeito à diversidade e reforçar a escuta sensível para as crianças e adolescentes. É de extrema importância, hoje, a escola parar e olhar o jovem como um todo, no processo de sua formação. Então, trabalhar a questão do sentimento, das falas, das necessidades que o tornam, o ser humano, é de extrema valia, porque o jovem, hoje, ele está num caminho muito incerto. Ao mesmo tempo que ele tem muitas informações, muito acesso, as informações são muito desconexas. Então, é preciso que ele fale, que ele seja ouvido também e validado dentro desse contexto que hoje nós vivemos na sociedade e na escola em si. Assim como nas outras audiências, as propostas apresentadas pelas autoridades e pela comunidade de Criciúme e região vão ajudar o comitê a elaborar um amplo projeto de lei, apoiado pelos 40 deputados, para erradicar a violência escolar no Estado. A maioria das sugestões, elas migram para um entendimento que já está sendo apresentado pelos membros do CONSEG. Então, hoje a gente pega uma confirmação, ou seja, uma ratificação de alguns trabalhos que nós já estamos elaborando através desses comitês temáticos, mas, acima de tudo, se percebe também uma presença muito forte da preocupação com a saúde mental do nosso próprio professor, que está lá em sala de aula, de um acompanhamento mais próximo de políticas de assistência por parte do Estado para com o professor que está em sala de aula. O CONSEG escolar foi criado pela mesa diretora da Alesc, depois de um atentado numa creche de Blumenau, no Vale do Itajaí, em abril desse ano. O comitê é formado pelos deputados estaduais e representantes de mais de 30 entidades e órgãos estaduais das áreas da saúde, educação e segurança, além de integrantes do Ministério Público e dos poderes executivo e judiciário. A escuta vai dizendo como é que cada região também enxerga a segurança escolar, quais são as suas prioridades, como envolver a comunidade, quais são os cuidados que a gente tem que ter. A audiência aqui em Criciúma é a penúltima de um ciclo de encontros macro-regionais marcados pelo CONSEG. O último deles acontece na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, em Florianópolis.